Então vamos lá, vamos começar a nossa aula, então eu vou compartilhar a tela com vocês. Vamos agora dar início à nossa aula. Render cheio de pontilhado, vixi que barbaragem, cheio de pontilhado, veja como resolver. Primeiramente, vamos falar sobre o método da jornada da renderização. Quem não sabe, gente, eu tenho um método todo bonitinho, lúdico, simples, fácil, pra você entender assim e se divertir enquanto aprende, sabe? Então eu tenho esse método de como chegar em renderizações realistas do início ao avançado, tá? Simplesmente você sai do zero a uma renderização realista. O que é uma renderização realista? É uma renderização que parece quase uma foto. Imagino que vocês devem ter visto algumas imagens aí minhas e de alguns dos meus alunos por aí. Então, no workshop é justamente sobre esse tema, porque não dá pra poder falar tudo em uma única aula, mas no workshop eu separo conteúdo especial sobre o tema da jornada da renderização. Então, quem tá realmente afim de aprender, fica à vontade aí de participar. Mas o que é o ruído pontilhado no 3D? O que é isso? Eu separei já aqui uma renderização pra mostrar pra vocês. É quando você vai fazer o seu render e aí quando você se depara com esse monte de pontilhado. Eu exagerei um pouquinho aqui pra poder ficar bem visível pra vocês. Mas, por exemplo, tem essa outra opção daqui, ó, que tá levemente pontilhada. E aí você vê que isso daqui, ele estraga a qualidade do seu render. Agora compare, por exemplo, com essa cena daqui. Olha a diferença. Você tem aqui uma cena completamente clean e uma cena completamente com uma qualidade inferior. O que é que eu vou mostrar pra vocês? Como sair de algo desse pra esse. Eita, maravilha! Agora eu quero ver todo mundo aqui comemorando, porque essa aula vai ser sensacional. E, né, as formas que você vai ensinar hoje são as únicas formas que existem pra poder melhorar essa qualidade no render? Não. Existem algumas outras. Mas eu separo, assim, algumas informações que eu acho legal pra te compartilhar com vocês aqui na live. Mas todas as informações completinhas estão no meu treinamento completo, né? Que lá, como o nome diz, é completo. Então vamos lá. Isso tá claro aí pra quem ainda não sabe o que é um render pontilhado. Esses ruídos na imagem é isso que você acabou de ver aí na sua tela. Então eu vou te mostrar hoje duas formas de resolver esse problema. Através de uma configuração chamada Denoiser e outra chamada Rate Trace. Especificadamente o Noise Limit. Ele tá aqui escondidinho, mas... Noise Limit. E aí vamos lá. Cada uma dessas configurações, elas têm suas vantagens e desvantagens. E a primeira coisa que você precisa saber é que elas duas podem ser usadas juntas, entendeu? Você pode acumular, que nem a gente viu nas renderizações passadas de otimização do render, que você acumula o Output com o Overhide, enfim. Quem participou tá ligado, quem não participou dá boiá um pouquinho. Mas enfim, você vai acumulando processos pra deixar a sua vida mais fácil. Aqui você acumula essas duas configurações e pode dar bom. Ou pode dar ruim, dependendo do que você fizer. Vamos falar sobre o Denoiser. A grande vantagem dessa configuração Denoiser, e não se desespere que eu vou explicar ela bonitinho, é que ela limpa os ruídos da sua cena em segundos. Você não precisa demorar mais na sua renderização pra conseguir que sua cena fique com menos ruído. Já o Rate Trace, ele tem essa desvantagem. Faz sua renderização, ela fica um pouco mais demorada. Eu acho que o resultado dele fica muito melhor, mas aí você precisa ter uma paciência. Então, qual é a indicação que eu digo pra vocês? Quando você for fazer renderizações de teste final, sempre ligue o Denoiser e o Noise Limit. Eu vou explicar, mas daqui a pouco você vai colocar num valor específico. Quando você faz renderizações de testes, pode ou não ligar o Denoiser e você coloca o Noise Limit em outro valor. Eu vou repetir isso daqui, mas só pra poder te explicar. Então, basicamente é o seguinte, já que o Rate Trace, ele faz sua renderização ficar um pouco mais lenta, no seu processo de teste, assim, quando você tá mexendo no seu render, se você ainda não tá fazendo sua renderização final, o que é a renderização final? É quando você pega as suas melhores configurações, joga naquela renderização final, pra poder já entregar pro seu cliente. O render teste é o quê? Você baixa um pouquinho a qualidade do seu render, pra você fazer esse processo de teste. Então, é isso que acontece. Então, tem o Denoiser e tem o Retrace. O Denoiser você pode usar no teste, sem teste, e o Denoiser é de boa, então você pode usar a qualquer momento. Já essa opção do Retrace, eu recomendo apenas usar quando você for fazer o render final. Eu recomendo você usar valores mais baixos, que a gente vai explicar quando você for fazer o render final. Durante o processo de teste, você coloca valores mais altos. Mas então, a vantagem do Denoiser, ele limpa mais rápido, mas a grande desvantagem do Denoiser é que ele pode perder a definição dos reflexos de alguns materiais. Eu vou explicar aqui pra vocês... Ah, eu me amareço. Pipocou ali o comentário. Vou explicar aqui pra vocês... É... Aqui, por exemplo. É... Tá. Eu vou mostrar, eu vou explicar o passo a passo, mas eu tô ensinando conceitualmente. A gente vai ver na prática tudo isso. Aqui, vocês tão vendo essa imagem aqui, super pontilhada, e aí eu vou ativar o Denoiser, não se desespere, eu vou explicar. Eu vou ativar o Denoiser, e aí o que acontece? Olha só aqui a definição da cortina. Eu vou tirar o Denoiser, ó, ele ficou assim, todo... todo coisado. E aí eu botei o Denoiser, sumiu, a boa parte do pontilhado não sumiu, mas em compensação, os reflexos... Olha o reflexo da cortina. Vamos comparar aqui com um... Deixa eu ver aqui... Vou comparar aqui... Ó, vou comparar aqui pra vocês verem a diferença de um Denoiser bem colocado. Aqui, quando você usa o Denoiser, ele pode trazer essa mancha na hora do seu render. ele tira a quantidade de pontilhado, mas ele pega e dá a mancha nos reflexos. Já quando você usa o Denoiser corretamente, olha só como os detalhes da cortina, elas são mais bem vistos aqui no seu reflexão. Então note que o Denoiser, ele é muito bom, muito bonito, ele tira o pontilhado de forma muito rápida, mas você precisa entender qual é o momento certo de você usá-lo. Porque se você usar em determinadas situações, pode acontecer isso. E sua imagem, ela fica meio borrada, e mesmo ela ter conseguido tirar o pontilhado, ela ainda não deixou sua cena definida. Seu espelho fica borrado, os reflexos ficam borrados. Então eu coloquei aqui, a desvantagem pode perder a definição dos reflexos de alguns materiais quando você usa o Denoiser. Vai anotando tudo isso aí, gravando bonitinho que a gente vai colocar aqui na prática. Então, essa daqui é a visão geral sobre o Denoiser e sobre o Raytracer. Só dando uma pequena revisão para vocês. O que é esses rendos pontilhados no 3D? São esses pontinhos irritantes que acontecem aqui, que perdem a qualidade do nosso render. Existem duas formas que eu vou te mostrar hoje de como você melhorar. Quais são essas duas formas de você melhorar esses pontilhados? Por que existe? Eu estou te falando de duas porque existem outras que eu explico no meu curso completo, por exemplo. Então, existem duas formas, o Denoiser e o Raytracer. O Denoiser tem uma grande vantagem dele ser bem rápido e limpa os ruídos da cena em alguns segundos. Já o Raytracer tem a desvantagem de fazer a sua renderização ficar um pouco mais lenta. Já o Denoiser tem a desvantagem de que, apesar dele ser rápido de usar, ele tem a desvantagem de que ele perde algum pouco de definição nos reflexos materiais. Já o Raytracer tem como vantagem eliminar os ruídos das cenas sem perder os detalhes finos. Então, vamos para a prática que é o que interessa agora depois que você já entendeu essas partes iniciais e aqui como é que funciona o Denoiser. Vamos abrir aqui o Vray. Vou fechar e tirar aqui bonitinho tudo isso aqui. Você vai abrir aqui no Asset Editor, vai clicar aqui bonitinho, vai abrir o seu painel. Provavelmente vai abrir esse painel daqui para você, o painel de materiais. Em seguida, você vai clicar aqui na engrenagem e nós estamos falando no Denoiser, como é que você habilita ele. Cliquei aqui no painel de engrenagem, você vai clicar agora nessa setinha daqui para o lado, certo? Vai abrir esse segundo painel aqui do lado. Você vai encontrar essa aba chamada Render Elements e aí você, quando clicar, vai se deparar com essa opção aqui que você pode escrever. Se você já usa o Vray 3.6, você vai se deparar aqui com o nome Denoiser e um botãozinho desse parecido para você ativar ou desativar. Se você quer ativar no Vray 3.6, o meu é o 3.4 que eu gosto mais por enquanto. Mas se você está no 3.6, vai ter uma coisinha dessa com escrita Denoiser. Aí você só ativa e dá no mesmo. Aqui no 3.4, a gente vai pegar nessa aba do Render Elements, vai faltar aqui D e vai aparecer Denoiser e a gente clica e aí ele vai aparecer aqui. Nosso Denoiser já está ativado. Então, acontece o seguinte, quando você tem uma renderização que não tem o Denoiser ativado, que você não fez essa configuração daqui de chegar no Render Elements e colocar o Denoiser, quando você vem aqui na janelinha do Frame Buffer e sua renderização terminou, você vem aqui nessa opção dessa barrinha chamada RGB Color e você não vê nada além dessas duas opções. Porém, contudo, todavia, quando você habilita essa opção aqui do Denoiser, o que acontece? Quando eu venho aqui, vou colocar essa outra imagem que tem o Denoiser aqui. Confite que aqui você está tendo essa renderização e aí quando você clica aqui em cima aí você tem uma relação de opções dentre elas o Denoiser. Então é aqui que você vê o Denoiser ativado. Então pronto, você foi lá, fez esse passo a passo, abriu aqui seu Asset Editor, veio aqui nessas configurações, abriu a abinha aqui do lado, clicou na aba do Render Elements e adicionou o Denoiser. Agora você simplesmente vai apertar para a sua renderização acontecer. Aí a sua renderização vai acontecer bonitinha, papapá. Se não, eu explico para vocês aqui qual é a melhor forma de se resolver qualquer tipo de problema dentro do V-Ray que você não faz ideia do que aconteceu. Meus alunos falam Ina, socorro, meu render ficou branco, ficou preto, ficou azul, ficou vermelho. Aí o que eu falo para eles? Faz o seguinte, salva, salva sua imagem, fecha seu 3D, abre e aperte na renderização. Vamos ver o que vai acontecer. 90% dos casos, sem brincadeira, 90% dos casos esses bugs que o V-Ray dá são resolvidos só dessa forma. Opa, voltou ao normal. Tá vendo? Tá vendo, gente? aqui um exemplo prático. Deu ruim no seu render? Antes de se desesperar você faz o que? Salva seu arquivo, fecha e abre que no instante resolve. Sem brincadeira mesmo. Sem brincadeira mesmo. Se tiver algum aluno meu inclusive assistindo aí, fala aí. Se não é verdade isso. Eu falo aí, fecha, abre, dá tudo certo. Então, o que foi que eu fiz, revisando aqui, voltando para vocês, eu ativei o Denoiser. Então, pronto. Aqui está uma renderização que eu fiz normalmente com o Denoiser. Aí você fala e olha para mim e fala, poxa, ainda, mas está cheio de pontilhado. Pois é. Por quê? Porque o Denoiser, para ele ser ativado uma vez que uma vez que você pegou, fez todo esse processo que eu te mostrei de chegar aqui, abriu a set editor, vim aqui nas configurações, abri a setinha daqui do lado, vim no render element, e ativar o Denoiser, uma vez que você fez isso, você vem e faz sua renderização. Quando você faz sua renderização, o Denoiser, ele não é ativado automaticamente. Por quê? Porque para ele ativar automaticamente, para ele ser ativado, você precisa vir aqui na janelinha do Frame Buffer, nessa opçãozinha que tem RGB Color. Quando você clica aqui, você vai se deparar com a série de configurações e aí você escolhe o Denoiser. O Kutu, vou botar aqui o Denoiser e olha só o milagre dos pontilhados, literalmente, evaporaram. Então, é ótimo isso, é muito simples, o Denoiser não tem mistério nenhum, é um verdadeiro milagre que ele faz o nosso render lindo e maravilhoso. Aquilo que eu falei para vocês no início, qual é a grande desvantagem dele, ele pode perder a definição dos reflexos de alguns materiais, mas tem como a gente resolver isso com o Ray Trace, tá? Então, fica a dica aqui para vocês. Vamos lá. Você tem o Denoiser, você tem o Ray Trace, certo? O Denoiser, ele tira esses pontilhados, ótimo. O Ray Trace também tira os pontilhados, mas o Denoiser, quando tira os pontilhados, existe a possibilidade dele dar esse borrão nos reflexos. Quando é que o Denoiser dá mais borrão nos reflexos? Quando o valor do Ray Tracer está alto. Quando o valor do Ray Trace está alto, a cena fica com mais pontilhados. Qual é a forma mais equilibrada de você usar o Denoiser com o Ray Trace? Você pega o Ray Trace, abaixa um pouquinho o valor dele, deixa o Noise Limit, vocês vão ver, abaixa um pouquinho o valor dele, e então, você usa o Denoiser junto com o Ray Trace. Essa é a melhor forma. você abaixar um pouquinho o valor do Ray Trace e usar o Denoiser junto com o Ray Trace. Essa é a melhor forma. Porque se você tem essa configuração do Ray Trace que está muito alta e você usa o Denoiser, ele pode desfocar os vidros. Então, bote uma única coisa na sua cabeça, usei o Denoiser e os reflexos ficaram todos sem definição, então eu vou ter que ir para a minha segunda opção que é o Ray Trace que a gente vai ver aqui agora. massa. Como é que funciona o Ray Trace, gente? A gente já viu o Denoiser, vocês acabaram de ver que é bem simples. O Ray Trace funciona da seguinte maneira, ele também está aqui no painel das configurações, então a segunda maneira de você tirar esses pontilhados é abrir o Asset Editor, vai abrir provavelmente esse painel dos materiais, você vem para esse painel aqui das configurações, abre essa abinha daqui do lado também e então você vem para essa aba ó, o donado do Ray Trace aqui. Mas dentro do Ray Trace a configuração que a gente vai lidar aqui é o Noise Limit, que é essa daqui. Como padrão aqui dentro do V-Ray, ele vem com o valor, quando você coloca aqui em qualidade média, 0,05. 0,05 é o valor dele, vocês viram que estava 0,5. Eu botei ele com o valor muito alto para poder mostrar uma cena bem pontilhada para vocês. Mas quanto menor esse valor do Ray Trace, deixa eu escrever isso aqui no mapa mental de vocês porque vai ser legal. Quanto menor o valor do Noise Limit, vou botar Noise Limit. O que é Noise Limit? Ele está aqui, o Ray Trace está aqui, o Noise Limit está aqui. Então, Noise Limit é uma configuração que está aqui dentro do Ray Trace. Quanto menor o valor do Noise Limit, menos pontilhados. Quanto maior o valor do Noise Limit, mais pontilhados. então, o que é que eu recomendo para vocês? Durante seu processo de testes, use o Noise Limit no valor de 0,005. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês de uma cena com 0,005. Acho que foi essa daqui. Então, note, vou comparar essa com essa. essa cena daqui foi com o valor de 0,005. Aliás, essa daqui foi com o valor de 0,005. E essa daqui foi com o valor de 0,001. Então, basicamente, existem dois valores que eu uso. 0,01 e 0,05 aqui no Ray Trace. Certo? Normalmente, eu uso o valor de 0,05 quando eu estou fazendo testes. E aí, ele naturalmente vai ficar com esses pontilhadinhos daqui. Quando eu vou fazer meu render final, eu boto 0,01 e aí ele fica muito mais clean. Ina, fui usar a configuração aqui do Denoiser. Veja que agora os dois sumiram aqui. Mas fui usar a configuração do Denoiser, que você me falou, e o reflexo ficou distorcido. O que você faz? Você vem aqui no Noise Limit e deixa no valor de 0,001. Então, vou botar aqui. Usei o Denoiser e o reflexo ficou deformado. O que fazer? O que você faz? Bote Noise Limit no valor de 0,01 que aí sua vida se resolve. Então, basicamente, é isso. E dessa forma, você consegue resolver o seu processo de pontilhados. Como é que você faz, geralmente, eu no meu processo de render, deixo aqui o meu Noise Limit de 0,05, deixo sempre o Denoiser ligado, e aí vou fazendo minhas renderizações. Chega no final, eu simplesmente diminuo aqui o meu Noise Limit para 0,01 e deixo aqui com o Denoiser também ligado. Essas duas opções juntas, vou colocar aqui o Denoiser junto com o 0,01, veja que sua cena fica literalmente perfeita sem nenhum tipo de ruído, diferentemente de, sei lá, deixa eu tirar o Denoiser. Aqui. Diferente quando você tem algum tipo de ruído que não fica legal. Então é isso, gente. Acho que a aula já deu hoje. Foi um conteúdo super simples, porque como eu falei para vocês, eu não quero encher a cabeça de vocês de abobrinha cheia de configurações complexas, eu quero te mostrar que funciona. E para mim, o Denoiser e o Noise Limit, os dois trabalhando junto, funciona muito bem dessa forma que eu acabei de explicar aqui para vocês. Tá, vamos falar sobre o Ray Trace, tá? Eu acabei de explicar para vocês o Denoiser e agora eu vou explicar o Ray Trace. Vamos explicar aqui do zero, porque eu sei que está rolando aí uma refusão muito grande. E na sua cor, meu render ficou pontilhado. Como é que eu faço para resolver? Existem duas formas muito simples de você resolver, com o Denoiser e com o Ray Trace. Como é que você resolve com o Denoiser? Você vem aqui, abre o seu Asset Editor, tá? Abre a sua configuração, clica nesse botão aqui do Asset Editor, vai abrir esse painel, você em seguida vem aqui no painel das configurações, depois você vem aqui no painel das setinhas, em seguida você vem aqui no render elements e escreve a palavra Denoiser. Ativou o Denoiser, como é que ele funciona? Você vem e faz sua renderização. Uma vez que sua renderização aconteceu, você vem e olha para mim e diz, ai, minha renderização aconteceu, mas ela continua pontilhada. por que eu fiz minha render com o Denoiser e ele continua pontilhado? Porque para poder você conseguir fazer o Denoiser funcionar, você precisa ativar. Certo? Uma vez que o Denoiser está ativado, você nota que simplesmente todos os seus ruídos sumiram. Essa é a primeira forma de você fazer o Denoiser ativar. Uma observação importante, uma vez que você tem o seu Denoiser aqui ativado, lembre-se de quando você for fazer uma nova renderização, você tirar ele daqui das configurações. Por quê? Porque se você simplesmente apertar aqui no botãozinho do render, apertei no botãozinho do render, e você não vai ver a renderização acontecendo aqui no seu Frame Buffer. Por que isso aconteceu? Porque o seu Denoiser está ativado. Então lembre-se sempre de desativar o Denoiser, agora sim você consegue ver sua nova renderização acontecendo. Então, uma vez que seu Denoiser esteja ativado, lembre-se sempre de desativá-lo para poder fazer uma nova renderização. Essa foi a primeira forma de você conseguir fazer os pontilhados sumirem na sua renderização. Qual é a desvantagem do Denoiser? É que ele perde a definição dos reflexos dos materiais. Simplesmente, quando você faz aqui sua renderização e se depara com essa situação daqui, você tem aqui duas cenas, certo? Uma com uma configuração de 100 pontilhados pontilhado e outra com que é o Ray Trace que eu falei para vocês e outra com Ray Trace com a configuração que eu vou falar daqui a pouco repetir para vocês. Então veja, qual é a desvantagem do Denoiser? Se você está com a cena muito pontilhado, você vem e usa o Denoiser, existe a chance do seu material perder, se deformar nos reflexos, como vocês estão vendo aqui agora. Olha como é reflexo original e olha como é reflexo com Denoiser. Então, quando você usa o Denoiser e tem esse tipo de reflexo, você simplesmente tem que se lembrar de outro tipo de solução para poder melhorar. Que outro tipo de solução para poder melhorar pontilhado é bom para você? A solução do Ray Trace. Como é que você ativa o Ray Trace? Você vem aqui, abre o Asset Editor, vem aqui nessas configurações da engrenagem, vem aqui nessa setinha para o lado e aqui em cima você vai se deparar com o Ray Trace. Dentro do Ray Trace vai ter essa opção chamada Noise Limit. Aqui, especialmente, você vai configurar quando vai ter mais pontilhado. Quanto menor esse valor, menos pontilhado você vai ter. Quanto maior esse valor, mais pontilhado você vai ter. Agora, a grande desvantagem dessa outra opção de você tirar pontilhado é que ele vai deixar sua renderização mais lenta. Quanto menor o valor, menos pontilhado, mais compensação mais lenta vai ser sua renderização. Quanto maior o valor, mais pontilhado, compensação mais rápida vai ser sua renderização. Então, você tem que achar o meio termo. Quais são os valores que eu geralmente uso? Eu simplesmente uso os valores de 0,05 e 0,01. Quando é que eu uso cada um deles? 0,01 eu uso quando eu vou fazer minha renderização final, porque esse valor é mais baixo, então eu uso 0,01. E na minha vida normal, no cotidiano normal, entre uma renderização e outra, eu simplesmente uso o valor de 0,05. Eu já vi algumas pessoas usando o 0,01. Eu definitivamente não recomendo você usar esse valor porque a qualidade não fica tão mais alta e a renderização ela fica muito mais lenta. Olha aqui o exemplo prático da renderização mais lenta. Aqui, eu tenho, aqui eu tenho pra vocês uma renderização no valor de, aqui está o valor de 0,05. Esse é o valor de 0,05. Foi esse o tempo que eu levei pra poder renderizar com o valor do cotidiano, tá? Eu simplesmente não mudei mais nada, só o denoiser e fiz uma renderização com 0,01. Aqui foi 0,05. E aí, com o raytrace, o noise limit em 0,05, eu tive 7 minutos de renderização. Aqui eu tive 0,01 e ele quase dobrou o tempo, entendeu? Então, o noise limit é algo pra ser usado realmente com cautela porque ele dobra. E agora, imagina uma pessoa que usa 0,001. Definitivamente, eu não recomendo porque a qualidade não fica maior e a quantidade de ruído não sai tanto. Então, basicamente, são essas duas formas que eu te dou pra poder você melhorar a qualidade de seus ruídos. Então, quando você... Esse daqui foi um exemplo bem exagerado, né? Vou até tirar daqui. Colocar aqui. um render final. Esse é um renderização que está sem o denoiser, mas ele está com o noise limit de 0,01. Então, ele ficou aqui bem bonito. Se eu quiser, ainda coloco um pouquinho do denoiser e aí você nota que aqui, essa renderização, ela ficou impecável sem nenhum tipo de pontilhado pra poder nos atrapalhar nas renderizações. Mas, então, é isso. Fernando, quando você fez a renderização, eu tive o denoiser lá em cima e a tela ficou toda preta. Por que isso aconteceu? Vou te mostrar aqui na prática por que isso aconteceu com você. Vou renderizar aqui essa cena, certo? Bonitinha. E aí, a cena, ela está renderizando ainda, ela não finalizou. Então, quando eu venho aqui, a cena ainda não finalizou e eu venho, aperto aqui no denoiser, basicamente, essa sua tela ficou preta porque a sua renderização ainda não acabou. o denoiser, ele só funciona quando o seu render acaba 100%, tá? Então, aqui está rolando a sua renderização, aí você vem e coloca o denoiser, ó, tela preta. Você até vê os bucketzinhos aqui acontecendo, mas você não vê o denoiser acontecendo porque ele só é ativado, ele é a última coisa que acontece na sua renderização. Terminou a renderização, aí o denoiser fica disponível pra você aqui. Então, por isso que você tem que esperar ele acontecer. Peço desculpa a todos que estavam aqui presentes e ficou caindo essa live, o Alexandre falou que entendeu muito bem. Ah, então foi positivo, gente. Eu estava achando que tinha sido um desastre total, mas não sei, são demais. A aula, no final das contas, teve um salto positivo, muita gente saiu aprendendo e é esse o grande intuito das nossas aulas hoje. Então é isso, um grande beijo e a gente se vê amanhã.